Oi pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Por aqui tá tudo bem, graças a Deus. Se você é novo no canal e não me conhece, me chamo Luciene e já convido a se inscrever. Não se esqueça de acionar o sininho para todos os vídeos que eu tô postando vocês receber a notificação. Não se esqueça de deixar seu joinha, que isso é muito bom com o crescimento do nosso canal. E também não se esqueça aí de tá deixando um comentário aqui também, engajamento pro canal, tá bom? E aí, vocês viram o vídeo anterior que eu postei, vou estar sempre deixando aqui. Vocês viram como é interessante, como é importante você participar de um evento. Por quê? Porque você conhece aquilo que a gente ainda não teve a possibilidade de pegar, de sentir, de tocar, de ver. Então assista o vídeo que eu deixei aí, que foi do evento mãe, que é muito interessante, tá bom, gente? E se você tem um evento pra ir, não se esqueça de ir, de conhecer o que é novo, tá bom? Eudora, o que falar de Eudora? Estou no ciclo 4. Gente, que perfume é esse? Será que é bom nesse valor, nesse preço? Estou assim, passada. Mas eu estou passada mesmo. A gente, ao decorrer do vídeo, a gente vai conversando aí. Será que é verdade? Será que é verdade esse hidratante da Eudora? 14 dias, a sua pele tá mais firme? Confesso que eu já fui curiosa, já abri a caixa, já tirei o refio, já abri, já passei, tive que sair, já passei. E vamos ver, né? 14 dias aí, pra pele estar mais firme? Ai, meu Deus do céu. Vamos passar, né? Vamos testar? Vamos testar juntas? Você pediu, foi no ciclo 3, né? Que tava na promoção maravilhosa. Eita, essa caixa não ia abrir. E aí, vamos lá. Ai, deixa eu ver, eu quero mostrar primeiro essa caixa. Eu vou primeiro mostrar essa caixa. Ó o barulho. Gente, o barulho é assim mesmo, né? É um barulho horrível. Mas vocês que fazem a abertura de caixa, eles já estão acostumados, né, pessoal? Tudo bem com vocês? Preparadas? Mães? Eu ainda não me preparei. Estou me preparando. Então, vamos lá, gente. Será que é verdade? Vou mostrar pra vocês a caixa. Ô, pesada. Ó, no último dia, gente. No último dia, a minha líder, a Dani, ela é uma benção de Deus, um presente de Deus na minha vida. E eu não vou cansar de falar nunca, porque o que é bom a gente tem que falar, né? Ela é maravilhosa. Ela manda todas as divulgações que você possa imaginar, ela manda pra mim. E eu posto tudo. E aí, no último dia que eu vi que ela tinha me mandado esse vídeo desse hidratante maravilhoso, e aí, no último dia, eu postei. Todo mundo, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. E aí foi que eu pedi. Pedi mais, mas estava indisponível, mas consegui pegar algumas unidades. Estava num preço incrível no ciclo 3, porque estava na promoção comprar um e ganhar outro. Então, vocês me conhecem e sabem o que eu penso dessa promoção comprar um e ganhar outro. Eu acho que a vida tinha que ser assim. A nossa vida tinha que ser tudo que comprasse ganhar assim, não seria maravilhoso? Então, foi isso. Lu, qual que é a fragrância que vai e você gostou? Eu acho que todas são maravilhosas. Mas aqui, pra mim, eu tenho mais a saída dessa, desse daqui, ó. É amba, amba dourada, o que fala, né? Esse é o que eu mais tenho saída, tá? Então, gente, eu, lógico, curiosa, já abri a caixa, já peguei o refil. Ó, dica, dica de ouro. Se você tem aí potes que vai acabando e você não quer comprar a mesma fragrância, não jogue fora, lave ele. Primeiro, não jogue fora, porque é o Boticário e a Eudora, eles fazem reciclagem. A gente ganha R$25,00 a cada três embalagens vazias que você leva. Então, esse já é o primeiro ponto pra você não jogar fora. E o segundo ponto é isso aqui, ó. Gente, o que eu faço, ó? Eu pego a embalagem, essa embalagem aqui é do Florata, e aí eu venho aqui, ó, e eu vou encher, ó. Então, você faz a mesma coisa que eu. Depois eu coloco ele inteiro, tá? Porque senão vai tomar muito tempo no vídeo. Gente, então é assim, esse hidratante promete a pele mais firme em 14 dias. Vamos testar junto? Você já usa? Você sentiu a diferença? Não sentiu? Não usou? O que que você está fazendo que não usou? Vamos lá. Ele é maravilhoso, o cheiro, a textura, é algo assim surreal. Então, eu acho que eu vou passar primeiro nos meus braços. Ó, gente, tem que voltar pra academia. Então, é isso, gente. O cheiro é maravilhoso. 14 dias aí, uma pele mais firme. E por que não fazer esse teste desse hidratante? Depois eu falo pra vocês o que que eu achei. De cheiro, eu já falo de cara, é maravilhoso. Agora, que a minha pele vai ficar firme em 14 dias, isso aí eu vou contar pra vocês, tá? Daqui a 14 dias. Então, dica de ouro, se você tem uma embalagem, que não quer colocar o mesmo hidratante, guarde que você pode fazer isso aqui que eu faço, tá? Depois eu vou encher. Ó, que delícia. Ó, que lindo, né, gente? Essa embalagem do Florata. Então, vamos lá. Então, eu peguei, ó, já tá tudo vendido, tá? Porque aquele comercial, né, que ela mandou pra mim, não tem como vender. Então, eu peguei um kit, peguei dois kits, acho que tava 69, né, gente? Os dois, se eu não me engano, acho que era um valor assim. É, três kits, peguei quatro kits, vamos aí, quatro, quatro, cinco, esse aqui também é maravilhoso, tá, gente? Cinco e seis. Seis kits vendidos, tá? Na verdade, foram sete. Fiquei com refil pra mim e o outro eu já entreguei, tá bom? Aí, foi isso. É, gente, Eudora, vocês sabem, né? Um ciclo tem, um ciclo não tem, falta bastante. Aqui, pra mim, faltam horrores. Mas, o que que eu faço pra pegar, gente? Todo dia eu faço pedido de Eudora, praticamente, porque é cento e pouquinho. Então, todo dia eu pego o que tá disponível. Nesse ciclo aqui, gente, no seis, no ciclo quatro, tá uma promoção maravilhosa, que é do Sica. Eu amo Eudora, todas as linhas do Ciaja, eu sou apaixonada, mas esse aqui, eu sou encantada, tá? Demais da conta. Então, eu peguei, tá na promoção, nesse ciclo, eu peguei quatro combos, tá? Do Sica. Peguei quatro combos, tá aqui, tá bom? Quatro combinhos. E, na verdade, eu peguei três. Três combos e três com máscara, tá? Vem o combo completo. Veio aqui essa amostra do quê? Magnifique. É, Magnifique, que fala, ó. É de brinde, porque eu não comprei, tá? Magnifique Aldaza. Acho que é isso. Magnifique Aldaza. Ó. Não sei se assim se fala. Vem, veio bastante, né? Deve ser... Eu não conheço, deve ser bom, porque a Eudora, eu tô apaixonada, tô vendendo muito. Veio revista nova. Ai, gente! É lançamento da Eudora mesmo. Deve ser bafônico. R$179,00 o perfume. É um super lançamento. Olha que legal! Hidratante. Tem hidratante, tem necessaire. E o perfume vem por R$149,00. Olha que sensacional, ó. É lançamento. Será que é bom? Vou experimentar, com certeza. Apesar do horário, que já é tarde aqui, mas eu vou experimentar rapidinho. Eu tô... Gente, eu amo perfume e eu confesso, se eu for mostrar tanto de perfume que eu tô tendo, é maravilhoso. Nem vou passar na minha pele pelo horário, mas eu já gostei de cara. Gente, eu tô apaixonada por Eudora. Eu tô com um monte de perfume de Eudora. Todo lugar que eu vou, eu uso um perfume. Agora, gente, preço de Del Corporal, o que que é isso? Será que é bom? Eu não conheço esse Eudora Puse, né, que fala, acho que assim, ó. Isso aqui tá no preço do Del Corporal, eu pedi três. A cada três unidades, pra nós, consultor, o preço de eu sairia melhor. Eu peguei três por não conhecer, mas o preço tá incrível, incrível. O meu marido não é chegado a muita perfume, é uma pena, né? Então eu não posso dizer que eu vou dar um pra ele, tá? Tenho algumas amostras aqui, vou divulgar e vamos ver se vai vender, vamos ver se o povo vai gostar. Mas Eudora, né, gente? Eudora, o povo pira, né? E aí eu peguei esses dois queridinhos aqui, que eu amei, e eles já são venda. Só peguei dois, tá? Vou fazer mais pedido dele aí. Esse daqui, a cliente viu um vídeo que eu postei, amou e pediu. É o chique, tá? Esse foi o pedido da Eudora, pedido pequeno, mas um pedido abençoado, tá? E ainda mais que o Posso Mais, se eu falar pra vocês quanto que eu paguei nesse pedido, me deu céu. Eu não acreditei, fora do normal. Toda, todas as marcas tinham que trabalhar aí, vou deixar aí, hashtag Natura, hashtag Avó, hashtag Boticário, trabalhar com o Posso Mais, porque esse Posso Mais da Eudora faz a gente vender assim, ai meu Deus, feliz da vida, porque é maravilhoso, tá? Teve uma seguidora que me perguntou assim, Lu, como é que se usa o tônico da Patauá? Eu vou aproveitar a oportunidade de estar aqui conversando com vocês e vou falar um pouco sobre Patauá. Eu uso muita, muita chapinha, né? Porque a gente vive saindo e aí toda vez que eu vou fazer uma consultoria eu não quero ir com meus cabelos duros, feios. Então, o que a gente faz? Chapinha, chapinha. uns anos atrás, lá, volta, por volta dos 12 anos atrás, eu passei uma química no meu cabelo e ele se soltava assim na mão. E aí, quem me tirou dessa situação foi o Patauá. Então, é uma linha que eu amo muito. É lógico que é uma linha que você deve usar quando o teu cabelo estiver assim, realmente caindo, detonado. depois que ele passar essa fase de detonado, você faz o que? Eu uso a linha da Eudora normal e uma vez por mês você usa Patauá pra ficar forte seu cabelo, tá? Então, como que eu uso Patauá? É esse tônico aqui, ó. Isso aqui é um pedido de cliente que o cabelo dela falou que tá caindo muito e aí uma cliente minha me indicou pra ela e ela pediu comigo, ó, esse tônico eu ponho as gotinhas no meu couro cabeludo daí eu massageio e fico um dia pro outro. Daí eu lavo, né, com shampoo e condicionador e depois eu aplico a máscara. Gente, é sensacional. E se você puder aí pedir o óleo, o óleozinho que tem é melhor ainda, tá? Então, eu amo Patauá, eu uso e indico. tá? Hoje eu não uso com tanta frequência como antes, mas eu uso aí a cada uma vez por mês e ainda continuo usando o Patauá. Ainda mais agora que a minha vitamina D tá bem fraca, né, precisando tomar sol e a falta da vitamina D ela dá um pouco de queda aí de cabelo, né, então eu vou voltar a usar ele aí duas vezes por semana, tá? Aí eu peguei esses aqui que é de cliente e peguei o Sol porque eu, antigamente eu usava Eva Doce, tá? Ainda uso, mas como aqui usa demais a minha sobrinha vem pra aqui e elas gastam muito sabonete então em um dos banheiros eu tô colocando sol pra lavar a mão porque elas gastam demais, gente, não dá pra não ter com Eva Doce. A Rebeca, ela pensa que eu sou a dona da Natura e não sou, queria eu, né? então toda hora ela quer lavar a mão então eu coloco Sol na embalagem e dá pra lavar a mão tranquilamente, tá? Esse foi o pedido, gente. O que eu quero dizer pra você é que nós devemos focar aí agora em mães porque tá chegando eu confesso que eu tô atrasada mas tá chegando aí eu fiz um pedido aguarde aí o próximo vídeo que tá chegando o pedido de mãe resolvi pedir algumas coisas tem algumas estratégias aí que eu acho que vale muito a pena né? Então fiz conta, desconta e aí pedi algumas coisas que tá chegando aí e gente vai lá no outro vídeo pra vocês verem como é importante você ir no evento tá bom? E vamos nos preparar pra mãe que tá chegando tá longe mas tá perto e nós não podemos deixar pra cima da hora tá bom? Que Deus abençoe grandemente a nossa vida a nossa família e que Deus prospere na nossa vida sempre tá? Beijo abraço pra todos da Corrente do Bem pra vocês vou tá deixando um canal aqui de indicação porque eu tava na rua cheguei agora e não deu tempo eu selecionar tá bom? Beijos Tchau, tchau